Música No documentário não tem coisas desconfortáveis não, eu acho que ele está redondinho, não seria como redondinho, ele está certo, ele está correto. Porque eu acho que um documentário não tem que ser, é, passar a mão na minha cabeça, entendeu? Então mostraram coisas que para algumas pessoas poderiam não ser legal, tipo, nossa, como é que ela deixou passar isso? Eu deixei porque é minha história. Você vai chorar, você vai rir e você vai saber quem é a Xuxa Melegel. A Xuxa eu conheci quando ela nem era a Xuxa e vendo isso aqui tudo, eu vivi com ela alguns momentos nesse documentário, quando na Argentina, a idolatria pela Xuxa. As confusões, as maluquices, realmente, ainda bem que estamos vivos para poder participar disso aqui agora. Música É extremamente emocionante ver, reencontrar todo mundo aqui, homenageando a minha irmã por esses 60 anos, esse documentário, uma coisa assim que, é, é, a emoção é muito grande, então é difícil de falar. Mas eu estou muito feliz por ela, porque eu acho que ela merece muito essa homenagem. Música O tempo passa, o tempo voa e a gente cada vez melhor, né? Que beleza! A gente está igual vinho, não é não? Vinho? Com certeza, quanto mais velho, mais gostoso, mais bonito. Música E esse documentário aí vai ser um sucesso, né? Pois é, uma história linda e que a gente faz parte, é muito orgulho, né? Muito privilégio de fazer parte dessa história. Orgulho, emoção, alegria de ver todo mundo aqui junto, hoje reunido, dia a dia tão atribulado, cada uma para um lado, né? E juntar assim é bom demais. Ah, é uma delícia reencontrar vocês, rever nossa história, vai passar um filme, acho que a gente vai se emocionar e fazer, e rever isso junto com vocês, acho que não vai ter preço. Acho que vai ser a melhor coisa do mundo, vai ser um mix de emoções, a gente vai chorar, a gente vai sorrir, acho que vai ser muito bom. Com certeza, eu trouxe lenço, vocês trouxeram lenço? Não, não, porra a maquiagem, rímel, pega o seu lenço. Não, porra a maquiagem, rímel, pega o seu lenço. A gente viu junto e foi muito bom Eu confesso que eu me surpreendi com ver ela chorando, emocionada no final Eu sempre brinco que o chorão da casa sou eu E dessa vez realmente ela se emocionou muito Foram poucas as vezes que a gente assistiu alguma coisa junto Aqueles filmes mais emocionantes do mundo Que ela demonstrou realmente uma emoção fora do normal Ah, é uma felicidade imensa Até porque ela sempre verbalizou isso Que as homenagens tem que ser feitas enquanto a pessoa está viva Então, imagina, ela recebeu uma homenagem desse tamanho E a gente ter essa oportunidade de revisitar o passado, a história dela E ver tantos êxitos, tantas coisas legais Ver tantas coisas também difíceis que ela passou E está tão plena hoje, com 60 anos, tão incrível Uma mulher poderosa Cheia ainda de coisa para mostrar, para fazer É muito bacana, uma felicidade imensa Sem pressão para minha filha, eu estou com muita vontade de ser avó E não vou pressionar, eu acho que ela tem que fazer no momento certo Mas eu queria muito que os meus netos tivessem a possibilidade de ver a minha história através do DOC E eu estou muito relaxada com isso, de querer ver E querer que as pessoas vejam As pessoas que me conhecem, que dizem que me conhecem As pessoas que ainda não me conhecem As pessoas que gostam de mim As pessoas que não gostam de mim E, acima de tudo, as pessoas que eu gostaria muito que me conhecessem Aí entram essas pessoinhas, sabe? Eu acho que esse DOC vai ser para guardar Para eu até chegar e dizer Olha, isso aqui foi um pouco do que a vovó viveu, entendeu? E ela falou no documentário que ela falava gíria por minha causa Aí eu falei, claro, é convivência E o Pelé ficava louco Porra, só ficava falando brother, brother, brotherzinho E ela falou assim, porque eu olho com Sérgio Malandro E aí, está tudo aí no documentário Tudo que envolve a Xuxa, para mim, bate muito fundo no meu coração Primeiro porque, vou falar como fã, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com ela Mas, antes de qualquer coisa, eu sou fã A Xuxa, ela é minha ídola da vida inteira Minha ídola de infância Esse primeiro episódio fez, assim, eu voltar no tempo, né? E conhecer esse lado de como tudo começou Bateu, assim, várias lembranças E acompanhar toda essa trajetória Que é dessa ícone da nossa televisão Que é a nossa rainha É a rainha, eterna rainha E fazer parte disso Mesmo que, assim, foram quatro anos que eu trabalhei com ela Eu vi lá que eu apareço do lado dela Na hora que ela fala sobre o trabalho de Sepaquita Isso é muito emocionante Que criança dos anos 80, anos 90 Não cresceu vendo a Xuxa Querendo participar do show E ter visto o documentário foi muito legal Ainda mais ao lado da Bárbara Que teve, que presença Viveu muito aquilo dali Então, ter visto a alegria na cara da Babi Essa coisa de satisfação de ter participado Do show da Xuxa É muito legal A gente já queria contar um pouco da história, né Dela, que a pessoa chegasse e já começasse a entrar no clima, né Então a gente logo imaginou aqueles figurinos dos anos 80, 90 E também a gente já fez uma cenografia Lembrando essa história dela de ser rainha Do arco-íris que sempre fez parte das histórias dela de cenário E a lua de cristal, né Que é o filme muito consagrado Que até hoje todo mundo canta essa música linda O que mais me surpreendeu fazendo a pesquisa e o roteiro para essa série Foi ver o quanto que a Xuxa é a mente A grande mente criativa por trás dela mesma Como ela que criou a personagem Xuxa A pessoa Xuxa Eu digo pessoa porque eu também não vi muita diferença Entre uma personagem e uma pessoa Xuxa Eu fui uma baixinha, nasci em 1981 Então eu fui uma grande fã dela E quando eu comecei a pesquisar pela série e tudo Eu vi que ela não é diferente daquela pessoa que eu conhecia Eu acho que ela se mostra de uma forma muito verdadeira Ela é muito coerente com o que ela fala e o que ela faz no dia a dia Parabéns, Xuxa, essa noite é sua Gente, obrigada Tô emocionada, tô feliz E tô com ansiosa que vocês gostem Vocês acham que me conhecem, né Mentira Depois do documentário vocês vão dizer que agora sim eu conheço ela Porque nem eu sabia das coisas aqui Depois que eu vi eu falei Puxa vida, tudo isso que aconteceu comigo Tudo isso que eu vivi Tudo isso que viveram comigo Que me fizeram eu viver também E eu queria dividir isso com vocês E tô muito feliz Aproveitem, que eu não me importo aí por mim